Bom dia a todos, interpreto de Eduardo Monoz, Ricardo Rosa e Fábio Macial, O Quem Me Tira de Casa. Posso que alguém me atira, sabendo não ser em vão, sem abotar a presilha, porque não teme o tirão. Pensei o decreto aberto, sem ter remorso na escolta, pois diferente do tempo, sem o caminho de volta. Amor, voltei ao corpo, dizendo que vale a pena, que é um bombeira de estrada. A vida não se apequena, só marcas sempre, seja o que for a função. Desmelhor o asfalto, mas sua estrada deixou. O Quem me tira de casa e vai além do sustento, por certo cuidar da vida, com força do pensamento. Olhar meu mundo de fora, ao lado de mim, me provava. O Quem me tira de casa e vai além do sustento, por certo cuidar da vida, com força do pensamento. O Quem me tira de casa e vai além do sustento, por certo cuidar da vida. Eu diria que era um feitiço, jogar sobre quem faz e buscar depois da curva, que agora não traz. O que me tira de casa e vai além do sustento, por certo cuidar da vida. O que me tira de casa e vai além do sustento, por certo cuidar da vida. O que me tira de casa e vai além do sustento, por certo cuidar da vida. O que me tira de casa e vai aceitar sabendo a vida. Agora começa com o pensamento, olhar meu mundo de fora. Alargo, tiro e provava Qualquer lugar é ali Quando o motivo nos toca É um laço que alguém atira Muito obrigado!